Hoje a gente tá nesse jogo do Roblox E nele a gente vai sofrer uns desastres naturais e a gente vai ter que sobreviver Tô com o meu amigo NEC de novo Bom, 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 bom Beleza, vamo lá E aqui vai começar o novo mapa Que é esse aqui Tá bom, olha lá, NEC O único objetivo é sobreviver Um chão de lava do nada De tsunami Um monte de coisa E a gente vai ter que se esconder debaixo das coisas Eu vou tá bem... Eu tô aqui em cima tudo com as peoples Eita, chuva de meteoros Se esconde Tá aqui, ó Tá embaixo dessa Obrigado Tô uma people inteligente Tô mudando Tô meio do nada E tá com a metade da vida também Agora é só ficar... Meu Deus, tá chovendo bloco Tá chovendo bloco do... O chão O chão sumi Ai, caiu na minha cabeça Vou ficar aqui É estátua Cadê esse outro lado? Não tá acontecendo nada Ai, daí? Aqui, ó Aqui é a casa dos... Seus, é? Um lugar bem melhor Meu rostinho todo bonito Tô olhando a chuva de merói O mundo tá acabando Pode ir a gente Pipoquinha Tomando uma pipoca Só assistindo o mundo acabar Só assistindo as coisas que é virar Meus blocos voando Tá, tô se despedando Pronto A gente ganhou Vai esperar o tempo pra acabar Ah, mas eu não tô vendo tempo nenhum Não é que o tempo não conta na... Tô vivo Ia cair um meteoro bem na minha cabeça Ia dar um só capim Tomando a minha outra linda Dizendo que eu sobrevivi Agora bora pro round 2 E a gente vai ver Quanto a gente consegue sobreviver Vamos tentar sobreviver Pelo menos 5 rodadas É... A hora? Então vai ser 5 rodadas Pra gente tentar sobreviver E a gente vai pro forte indestrutível agora Tá, vamo lá Eu vou pegar o elitropo Verdade, dá pra entrar Peraí Será que eu consigo? Entrei Não é que... Não é que... AAAAAAAA Eu morri Eu morri! Tu morreu! Tô nada Mas calma que ainda tem eu Peraí, asa do helicóptero Ai, não É asa do helicóptero NÃO Mal começou Vai o que? Naquela rodada acabou E só 3 pessoas conseguiram sobreviver Então vamo lá A gente vai tentar conseguir a nossa segunda vitória Erroé Por que é o rolé? Poin 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 Trailer par Esse aqui eu acho que eu nunca joguei Tá, vamo ver como é Então a gente começa aqui com um negócio de água gigante Tá vindo nuvem, pode ter várias coisas Ah, não, não, não Pode até estornar É chuvasse É chuvasse É, tem que subir Tô tornado Pra mim, meu deus Tô tornado É o que eu tô sem querer aí É aqui, ó Que? Ah, esse jogo tem dano de queda Esqueci Tá bom, tá bom Então o nosso objetivo vai ter que ganhar pelo menos uma Mais uma Já tá sendo impossível A gente só conseguiu ganhar uma Eu quero que aquela vai fazer Ochei O pessoal lá dentro Tá, eu acho que vou começar vindo por esse Onde esse cara tá vindo Cadê tu, né? Eu não fui teleporrado Da hora Tu, tu não fez Não, eu toquei em cima ainda Não, bruh Bruh, bruh Essa cerca aqui Dá dano? Ai, dá dano sim Então vamos esperar Aqui dentro não tem nada 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 Brinco Yes Então Flash Lúdio O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Desgana Tem uma bolada ali Parece um coco Cadê? Tem um negócio aqui No meio do nada Uma bola de bala Desgana Eita Tá, já entendi O chão começou a Embaçado Aí ele começou a descer A água começou a subir Muito doido É, a água começou a correr Será que eu vou conseguir? Olha Não, não, não Eu fui tentar ir na cordinha E eu morri Errei A cadeira da barra Sarrar Esse daqui É o próximo Não é que tá rindo Porque eu vi um cadeirão De cadeira da barra Daqui Eu sou desculpa E as vezes Blizzard Temos que enlumgrar Encontrar o lugar quentinho E o lugar quentinho Aqui, ó Embaixo Vai, a gente precisa ganhar mais E só mais uma E a gente acaba Vai, 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 vai É só pra ir Não morrer de frio Ai, frio Desgana Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai Fiquei burrando Um, dois, três, quatro, cinco, seis E um morango Quebraram o chão Quebraram o chão Eu quero entrar ali Eles quebraram o chão Deixa eu tentar entrar no chão Não deixa eu entrar Eu tô humilde Eu tenho que entrar Tá morango Traga Entra aí Entra aí Entra aí Não Não Aê Não tá de boas Agora ó Tá É Desgana Eu fui fazer a hora No rio e caí Prisioneiro Tá Cart, cart, cart Esse é o meu Esse é o meu Dá Funciona 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 Eu peguei um Funciona Eu tenho um Sai, o Claudinho José Tá comigo Dinho José Ele não tá deixando eu me mexer Tem outro cara Eu já tô indo Eu tenho que comer o tio Ó o tráfico Mec Eu não consigo Me mexer Ai, sai, sai Sai daqui Mec, foge Eu tô bem Eu não tô nem tomando dano Mas os meus olhos Sempre tá de areia Tá, mas eu não tô tomando dano E o meu cat tá inteiro Nem eu Agora Ah, é só você É só você desviar do objeto Vador Será que cê é o cartão? Boa Tô num lugar que nem mal Dá pra ver meu rosto Olha isso Meu ca... Meu carro tá virando de areia Eu vou sair daqui Começou a cair grama Do nada Vem pra cá Eu tô aqui embaixo Com a menina de maquiagem Aqui, ó Atrás de ti Vem pra cá Vem pra cá Boa, boa Acho que é só cá Aqui é impossível Desgrave Agora eu preciso esperar Essa chuva de areia Pra tá do nada Cheia de objeto Vador E a gente ganha Não, eu quero Foi tudo disso A menina de maquiagem A menina de maquiagem 2.0 Caralhado Atualizado em 2023 2020 10 Na hora do chato Tá bom Do nada É um monte de objeto Voador Com areia E grama Do nada Ó, conseguimos Olha o meu nome Pronto, finalmente Ganhamos Né, cadê Luiz ganhou Vitor aqui Seu felk boy Venha cá E diga adeus Pras pessoas Adeus Pessoa